e agora você tá marcado ali então fechou está que mais marginal a gente tem uma missão muito séria qual a gente tem que vencer o seu chat o seu chat fez a aposta que a gente vai cair entre o round 6 e o round 10 a maioria possui é pelo menos do 11 marginal a gente chega só porque a casa sempre vence a casa sempre vence em aposta a casa sempre vence vamos provar para os caras demorou vai perder no primeiro round você já jogou esses homens não né entendi ótima resposta meu fone desligou esse já jogou o que esses homens já jogou eu joguei com um raioche colono a então você já tem noção do jogo então vai ser mais fácil a gente vai chegar no vídeo a gente vai chegar no vídeo mas não tá com os caras com os caras chegando no décimo nono acho calma aí calma aí calma aí deixa eu mexer no meu fove oi tudo bem não consigo andar com o meu boneco porque seu controle está ligado tá ligado deve ser por isso mas eu tenho que desligar meu controle é isso eu tiro o controle tem caralho cai marginal eu tava mexendo no meu fove pera isso aqui não tá valendo viu gente não tá valendo sim revive porra mas calma tem muito zumbi ganhou nada eu tô matando vem deixa eu subindo deixa eu subindo ou não ai caralho imaginal se tu cai a gente ia cair no round 1 marginal eu tava mexendo nas minhas configurações eu tomei duas porrada e eu tava com o controle plugado a sorte que eu despluguei rápido velho e o pior que o meu fove tá ruim ainda deixa eu ver eu nem sei se consegui ajeitar o fove ou não no fim das contas não ajeitou porra deixa eu ver aqui quanto é que é a porta o meu fove agora você fica de olho em mim em peraí ai caralho essa foi foda vai deixar que eu vou te proteger marginal marginal eu não gostei desse personagem ai ele tem cara de cuzão ele tem cara de falso bonzinho eu sou falso bonzinho saca aqueles cara que finge que é bonzinho eu sei eu sei você já tá de volta não ae agora eu to preparado vamo lá to dando uma apasada dá uma apasada no cara já sobrevivemos dois rounds já sobrevivemos não a gente sobreviveu um a gente ta jogando o segundo tá é o que eu disse olha esse zumbi rapa quase me fudeu caralho mano por que minha pistola é tão ruim abri aqui que a gente ta muito apertado beleza quando você fala que não é pra matar você fala pra mim que eu não manjo hein não pode matar pode matar deixa eu comprar uma arminha aqui compra aqui a type 100 eu não tenho dinheiro ah mas é 12 eu tenho não que 12 ta louco você não conhece a type 100 porra conheço eu não gosto ela no multiplayer eu acho que ela tem que ser nerfada marginal ela tem recoil nenhum no multiplayer mano eu não tenho ela ainda eu acho eu joguei pouco como assim não você tem ela assim fala nesse dia eu joinei no teu lobby lá e fiquei andando atras de você e te esfaqueando igual um inscrito cuzão Sério Sério ai depois eu vou jogar ai depois passou um tempo e você começou a tomar um pau numa partida lá e você quitou ai eu é quitão de merda tinha um bossa fazendo isso e eu falei mano quer ser retardado fazendo isso comigo é bem divertido é bem divertido fazer isso deixar o cara puto enquanto ele ta jogando eu fico muito puto quando fazem isso comigo mas é bem divertido deixar o do ai ai marginal adivinha quem acabou de me mandar mais uma donation marginal não puta que pariu esse menino é um fofo demais já leio tua mensagem meu gato agora se eu der alt tab aqui vai comer o meu cu mas eu já leio seu fofo não posso abrir pelo celular né pra ler eu vou abrir pelo celular não faz isso comigo seu 7 você vai me deixar sozinho aqui não eu to aqui eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo ah eu já tenho dinheiro pra comprar aqui né comprei liga ali você ligou as válvulas ligou o que? as válvulas tem que ligar as válvulas marginal tem que ligar as válvulas vamo ligar as válvulas mano ai tu ligando as válvulas tem que abrir essa porta aqui? tem que abrir essa porta tem que abrir essa porta ai tem certeza né mano vou abrir essa porta então tenho certeza mano já anda pra frente ai e avaciona a válvula marginal abre pra frente e vou abrir a válvula aqui ó olha 4 galera e ta tremendo tudo mas não vai dar ruim em ah tem que segurar o que essa 7 é o F né de frente pra válvula de preferencia é que eu mudei meu você acionou ou não? não né acionei acionei é? é ué então vamo ativar aqui o bagulho já pra gente já ligar energia ai pera caralho morre desgraça vamo nessa pasada nos teus cornos ai porra ai que susto caralho 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 eu tomei um susto mesmo ai caralho como eu tomei tanta porrada assim esse bicho é rápido pra caralho é abelhinha é abelhinha pra saber foda-se nessa porra é metralhador é essa desgraça aqui véi calma ai recarrega recarrega eu não preciso recarregar porque eu sou foda acabou caralho caralho morre desgraçado eu te veio especial porque eu sou bom né mano pode crer o meu especial é outro isso aqui é o que mesmo? increase speed é aonde? aqui vou ligar energia ai marginal shhh não me deixa sozinho véi to de volta marginal brigadas brigadas onda completada eu posso comprar armadura mano? eu adorei armadura pode deve na verdade comprei tem que abrir a porta do bicho olha olha quem tava apostando já tamo ronda 5 c7 ai vamos caralho vamos ganhar mas a gente só não pode morrer agora mas vai não 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 relaxa relaxa vamos explorar ah abelhinha velho é round de abelhinha velho abelhinha? eu não vi abelhinha da última vez é esse cara ai ele não faz ah é ele que faz essa brega? é é ele que faz esse barulho de merda é otários chato pra caralho eu peguei dobro de trancos que que é um dobro de trancos? que mais que a gente tem que fazer? dobro de que? dobro de trancos? é os pontos é os pontos eu acho ah é? é é é é é é a gente tá com double point cadê os bichos? a gente tem que matar ah não tem acabou né idiota o que que a gente tem que fazer? find the power supply isso aqui fica aqui embaixo abre essa porta aqui na mina de sal e não tem ué eu tenho eu tenho eu tenho pra abrir não não tem como abrir tem que ligar o power é tem que ser eu não sei que lado é agora peraí que agora fudeu sussete calma eu tô calmo zumbis zumbis eu tô bem calmo relaxa que eu tô muito calmo se quiser voltar lá pra rua você fica mais seguro não 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 tô calmo morre diabo galera vocês tem que me lembrar no chat aí como é que eu faço as coisas que eu não lembro de nada aí peguei um estaquil aqui cusão boa estaquil eu posso dar pausada né? pode dar pausada pode dar pausada 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 yeah beleza ladrão vamo pra cá marginal eu acho que é pra cá marginal tem um vivo deixa vivo não mata não se estiver vivo gente já chegou no round 6 pau no cu de quem apostou no round 5 marginal voltei vamos lá é aqui não é aqui é esse botão aqui não é aonde gente ah lembrei lembrei tem que ligar aqui o bagulinho cadê tem uma máquina na parede pra ligar é qual? é onde? é onde? é um mais perdido que o outro ah não eu não sei eu joguei uma partida achei, 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 achei achei aqui tem que ligar um um desse lado e um do outro lado vem correr pra lá marginal vamos, vamos vamos então segunda fonte de energia onde é a segunda fonte de energia é aqui, tem que vir rápido porque tem time só deixa eu abrir ah já abri tá valendo tá valendo importante a gente chegar lá importante a gente chegar lá corre corre é aqui meu deus é aonde? qual do chino é aqui vem? ai eu preciso achar é aqui, 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 aí, aí, cuzão, agora vamos lá pra mina, vamos lá na mina deixa o zumbi deixa o zumbi viva, né? deixa viva, deixa, larga ele aí tá, onde você foi? ah tá eu tô te divrando é então? você sumiu da minha frente? tipo what the fuck? ó, já tô com meu especial cheio, certo? mas eu não vou usar não vou usar abre aqui abre o senhor te manda o senhor manda em mim muito obrigado e nada, mãe ah, eu esqueci desses putos não, de boa, de boa, de boa calma aí, vou fazer assim não, não atira na bomba não deixa ele cair isso ai merda, eu fiz merda ah é? é, ele derruba a bomba atira no carinha que tá atrás dele lá, ó aí a bomba fica no chão ah aí quando tiver muito zumbi a gente passa aqui e deixa a bomba e estoura a bomba, entendeu? entendi, da hora não sabia disso achava que era mais vantagem explodir ele com a bomba com a porra toda que tá do lado dele ó, vou ativar o bagulhete aqui certo agora tem que dar charge tem que matar aqui embaixo marginal você tem emo aí? eu tenho que comprar munição nossa, eu não tenho não mas eu tenho um poder especial que deixa a minha munição infinita mas eu não tenho esse poder porque eu sou um merda que arma é essa aqui? FG42 essa arma é boa, gente? deixa eu testar essa arma não tem dinheiro é boa, é boa não tem dinheiro vou ter que comprar emo mesmo tem que comprar uma caixinha a random box tá aqui, mano se quiser ah, você não tem grana, né? não, eu comprei arma comprei, comprei aqui ah, veio a M1 Garam pior coisa que eu fiz na vida pior que eu tenho 90 pontos pra não se comprar emo vamos lá, marginal vamos alimentar o bagulho lá tem que ser lá embaixo, né? vamos, vamos, vamos eu vou tentar ficar vivo com isso aqui, velho mano, essa é a voz do Ristoffen, gente? quem que é Ristoffen? esse cara que tá falando, ó eu acho que ele é o Ristoffen do, do, da Treark dos ombros da Treark a voz é muito igual pode crer mas não, você vai ter que me garantir aqui, velho eu tô com arma muito merda e não tenho dinheiro pra comprar munição não, não, eu tenho eu tenho especial eu tenho especial ah, mas até que eu tô matando bem até que minha arma tá matando bem não tinha dinheiro eu comprei a arma e aí eu não tinha dinheiro pra comprar a emo da outra mas tá tranquilo tá dando pra me virar aqui já alimentamos já alimentamos beleza ai, essa tua arma fala grosso, hein, cuzão ela fala grosso igual como se tivesse a pica na minha bunda ai que delícia deixa um vivo deixa um vivo deixa um vivo deixa um vivo parou, parou, parou mata só esse rapidinho aqui nossa, você pegou o nuke, né o pau no cu puta que pariu, viu, marginal eu vi uma coisa brilhando porra eu vi uma coisa brilhando, velho com um formato enorme de bomba marginal eu achei que era uma piroca grande vai ficar aí embaixo aí é tranquilo de sobreviver se você quiser ficar por aí fica de boa eu vou vim aqui comprar ela eu tenho que pegar munição eu tô vindo comprar eu tenho que pegar munição porra, marginal você quer me fuder que? tinha um... ahhh tinha um formato de um... de um plug anal vou pegar munição aqui caral, essa abelhinha é muito chata ai tomei uma paulada marginal faz um círculo por aí que eu vou fazer um círculo por aqui eles me cercaram eles me cercaram Ai, 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 muita gente Ai, meu Deus, pera, 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 tá ficando complicado essa porra Ó, os mais lentos você tenta deixar os mais lentos vivos, que aí ele fica mais fácil pra gente depois Eu tô tentando ficar vivo É, isso é parte do jogo também Eu sou muito bom de headshot com esses zumbis, é pena pra eles. É, headshot é o lance desse jogo mesmo. Ai, tem zumbi pra caralho já. Você falou pra deixar mais lento, né? É. Caralho. Pronto. Tem um lentinho aqui, fazendo a dança da macarena. Tem que ser mais de um. Aqui tem dois, aqui tem dois. Pode matar daí, pode matar daí. Ah, tem um aqui. Ah, quer matar esse também? É, tem dois lá, tem dois lá, tá tranquilo. Ah, bom, agora a gente tem que fazermos o quê, Marginal? Primeiro deixa eu só... Segura o zumbi longe de mim aí, se possível. Só pra eu... Tá. Eu preciso abaixar o volume do jogo aqui, tá alto, pa caralho. Eita, pô. Pronto, será que eu consigo fazer ele cair no buraco, C7? Não sei, isso você consegue. Consegui, consegui fazer ele cair no buraco. Você caiu junto, né? Não. Ai, meu Deus. Peraí, eu tô com... Onde eu saio daqui? Na verdade, sabe o que foi? O buraco que me empurrou pra dentro. Não foi... Não fui eu. Entendi. O buraco te puxou, te fez... É, eu tô aqui, ele fez... Ah, 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 ah. A culpa não foi minha. Entendi. Opa! Calma aí, Marginal. Novo sponsor na área, patrocinador chegando. Seja bem-vindo, Cads Gamers. É nóis, meu velho. Obrigado aí pelo patrocínio, pelo apoio ao canal. Tamo junto. Depois eu vou passar aí, ó. Pra quem é na área, o senhor Apolito tá na área aí também. Nem tinha visto chegando, meu velho. Vou passar pra vocês depois o Discord aí que eu tô fazendo pra gente. Trocar uma ideia. Demorou? Vou mandar lá a mensagem dos youtubers da vida. É nóis. Fala aí, viadinho. O que que houve? Você matou um, né? Não, os dois tão vivos aí. Ah, é que uma hora eles resolvem correr pra caralho, pode crer. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, Marginal. A gente tem um objetivo. Aperta a tab aí. Inicie o processo de montagem de armas na sala de controle. Então vamos achar. Tem que achar as peças, Marginal. Ué, vamos na sala de controle, mano. Onde é que é a sala de controle, Marginal? Aqui, Su7. Aqui é a sala principal de controle. Su7. Porra, Marginal já sabe mais do que eu, Marginal. É claro, aqui, ó. E a peça, calma. Eu até ativei. Não sei de peça. Acabei de ativar. Mas a gente tem que pegar a peça. Você ativou a parada pra gente iniciar a montagem. Aqui, tá vendo isso aqui? Andando aqui, ó. Tô, a gente tem que matar os inimigos aí, não tem? Caralho, você sabe tudo, Marginal. Já sabe, caralho. Você é um cara dos ombros, Marginal. Eu sei tudo. Deixa eu só comprar munição aqui, que eu tô sem munição. E comprar outra arma. Será que eu não que eu tô de munição? Ah, eu tô bem de munição. Porque essa M1 Garam aí não vai dar em nada pra mim. Au, au, au. Tô muito bem de munição. Ó, a galera que apostou no 1 barra 5 aí, 12 pessoas, morreram. Mas morreram, perderam a aposta. Aí, Sniper tinha parado numa PP. Tá escuro, não tá? Mano, começou o round de novo ou é impressão minha? Ah, não. Quando liga aquela parada ali, ele vê uns zumbis. Pode crer. É porque começou a ter zumbi pra caralho. Caralho, você é bom no quickscope, hein? Não acertou um tiro. Aí, tá valendo. Tô com a greasy gun. Vambora. Vamo pra lá alimentar os bagulhetes. Vambora. Vamo. Vamo.